Eu tô na missão Nas profundezas do caos, as alturas do homem Tô na missão Dão pela fé, cabeça e fé na profecia de Javé Tô na missão O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão Tô na missão Os a mente de repente só, ele escrevia vida Bola pra frente, visa a sabedoria Ser humano inteligente, ousa a caligrafia Ovo tanto é louco é dia, muitos adiantaria Figa, água que cai do céu, vem a alma lavar Represaria, construção da represa É muita letra, cabeça pensa Fura baixa, sem paz, quero ver quem conhece Na casa de Javé o homem quer desaguar o índio Mas se tiver que inundar, vai salvar muita gente Na casa de Javé o homem quer represa os muros Tem que rezar pra chover, o Nordeste morre de sede A cidade vai ser inundada, passará uma represa O povo não quer a obra, a casa do pai é a riqueza Verdade que a história não conta, agora tá de pé Nas mãos do escolhido vem a escrita de Javé Carqueiro são, pra casa caiga ou lição de chavô Problemas da população, na casa de Javé a lei do som exige documento Carqueiro são, pra casa caiga ou lição de chavô Problemas da população, na casa de Javé a lei do som exige documento Pra não inundar, é levantar um monumento Tô na missão Tô na missão Tô na missão Tô na missão Em manso casa nova, se trouxe é pilão arcado Adeus, adeus Em manso casa nova, se trouxe é pilão arcado Adeus, adeus Na casa de Javé, Deus O parado é louco, tem que representar E tem que dançar o corpo É sanfonata, cantadores de história Jerusalém do Nordeste, é nosso mundo onde glórias Na casa de Javé, Deus É só cabra da peste, na obra do Messias Nem o capeta mexe, um aranhão de gente Gritando de alem, proteja a casa de Javé Desses analfabetos Em manso casa nova, se trouxe é pilão arcado Adeus, adeus Em manso casa nova, se trouxe é pilão arcado Adeus, adeus Pra não inundar, é levantar um monumento Pra queira o som, pra casa que a evolução de chaveu Problemas da população, na casa de Javé Além do som, é fingido por mim Pra não inundar, é levantar um monumento